Olha, já está em funcionamento a primeira lixeira subterrânea instalada aqui em Criciúma. A iniciativa promete trazer mais agilidade e também higiene no processo de coleta dos resíduos. A primeira lixeira subterrânea foi instalada na Praça do Congresso, no centro de Criciúma. A iniciativa vai trazer mudanças no modo como os materiais são coletados. O caminhão da coleta vai estacionar o veículo, vai engatar uma mangueira hidráulica do caminhão na lixeira e aí, através de acionamento hidráulico, os contêineres vão ser basculados no caminhão. A lixeira tem uma parte destinada aos resíduos orgânicos e outra para os materiais recicláveis. Esse material, o que for de coleta seletiva, ele é levado lá para a Associação e Cooperativa de Catadores. Lá eles separam esse material e vendem. Com esse dinheiro eles oferem o seu lucro e a subsistência das suas famílias. Eles ficam lá em pavilhões que são cedidos pela prefeitura, lá eles são pavilhões cobertos, lá eles têm prensa, eles têm esteira, eles têm todo um maquinário que é cedido pela prefeitura para que eles possam trabalhar. Inicialmente, as lixeiras subterrâneas vão ser instaladas nos parques e praças aqui de Criciúma. Depois, a prefeitura já pensa em fazer um estudo para saber se é viável a instalação em áreas residenciais. Cada uma delas vai custar R$ 133 mil. No sul de Santa Catarina, nós somos pioneiros nesse processo e nesse projeto e queremos que a população participe, que coloque separadamente os materiais, porque eles vão estar ajudando não só ao meio ambiente, como também os profissionais da reciclagem que trabalham lá nessas cooperativas de catadores. O novo sistema também evita que o lixo seja espalhado pela rua e também que pessoas ou animais tenham contato direto com os resíduos. Essas lixeiras têm capacidade para mil litros cada contêiner, então o total de cada kit são para dois mil litros ou também duas toneladas de resíduo. Então, também é um material de grande quantidade que acaba sendo armazenado e assim a população pode participar melhor do saneamento básico no município e fazendo a separação do lixo de forma correta. Para quem costuma passar frequentemente no local, o novo sistema vai contribuir para uma cidade mais limpa. Invita animais mexerem na lixeira, né? Ou qualquer pessoa chega próximo à lixeira, eu acho que eles também vão encontrar bastante doença também, bactéria, bastante, né? Então, acho que um novo sistema para a cidade, que é uma grande população, acho que é uma boa. Para já fazer a separação direitinho, né? Para depois não precisar todo aquele embolo todo. Mas eu acho que vai ser uma boa ideia para a cidade e para a praça também. Isso aí é uma coisa que me incomoda muito. Por que a gente não convive melhor com essa questão dos detritos, aquilo que nós separamos? Por que nós não vivemos melhor com aquilo que nós denominamos de lixo? Todos nós temos uma parte muito importante nessa condição, mas infelizmente parece que às vezes a gente tem uma certa dificuldade. não são só os governantes em como tratar isso, mas a gente também é bom que esteja, que trate melhor essa questão, né?